E ontem o repórter João Vítor Emanuel, que esteve lá no Rotary, ele conversou com Adilson Azevedo. O Adilson, ele é gaúcho, natural da cidade de Canoas, e está morando aqui em Piuí há cinco meses por motivos de trabalho. Ele que foi o responsável por ceder o seu sítio, que fica na cidade de Viamão, para os voluntários de Piuí e Capitólio, que foram para lá na última terça-feira. Foi ele também que conseguiu um galpão e o transporte para que essas arrecadações que foram entregues do Rotary, possa chegar no estado do Rio Grande do Sul. Ele agradeceu o povo de Piuí pela ajuda e todo o carinho com o povo gaúcho. Eu estou aqui com Adilson, ele que é gaúcho, de Canoas, né Adilson? E você está aqui em Piuí, morando aqui há cinco meses. Conta para a gente a história que você que disponibilizou aí, que arrumou, fez toda essa logística aí com o caminhão para ser entregue e levado para Canoas. Conta aí para a gente. Bom, boa tarde. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus aqui e a vocês, povo de Piuí, região, que está abraçando essa causa. É muito determinante o poder que a gente tem sobre as ações no mundo, né? Se eu puder fazer qualquer coisa pelo povo de Piuí, eu faço porque, de coração, eu vi o que cada um faz aqui dentro. Não tenho mais palavras para dizer o quanto eu tenho gratidão com o povo de Piuí e a região toda. Eu tenho familiares que sabem, estão acumulados 30 pessoas numa casa e não tenho o que fazer. E graças a Deus eu não fui atingido, não perdi ninguém da minha família. Tenho conhecidos, sim, que não se acham mais. Os números, eu quero estar errado do que eu estou pensando. Não tem nada a ver com o que televisão ou algo do tipo mostra. Mas eu queria mostrar para vocês, assim, a gente tem uma necessidade muito grande desse carinho. E com certeza, através da mídia de vocês, vai chegar esse carinho. Porque quando o caminhão entra na cidade, gente, é uma alegria. É indescritível o que eles estão passando lá. E eu aqui, sem poder dizer para a minha família o quanto eles são importantes para mim. Vivam, façam isso que fazem aqui. Se doem. Porque a gente é uma troca nessa vida. Quando você dá algo em troca bom, você recebe bom. Eu quero ir num caminhão o mais rápido possível. Eu acho que domingo eu vou conseguir uma carona. Porque de avião eu não consigo ir. Não tem como eu ir. Eu acho que domingo, graças a Deus, eu estou indo na última carga aqui de Peonville. Última não, né? Na segunda carga já de Peonville. Então eu agradeço imensamente, tá bom? A gente fica muito emocionado. Mas aqui eu quero te desejar boa sorte. E parabéns pela sua atitude aí como cidadão, né? Você está aqui com a sua bandeira. Mostra para a gente. Bandeira do Rio Grande do Sul. Eu viajo a lugares aí no mundo afora. Já estive em outros países. E a trabalho, graças a Deus, com o Parque Eólico, com o Parque Solar agora. E aonde eu vou, levo essa... A gente é muito bairrista, né? Então a gente ama a nossa terra, independente do que a gente passe nela. E eu vi que aqui vocês amam a terra de vocês também. Eu tenho o imenso prazer de estar aqui já há cinco meses. E ter conhecido pessoas maravilhosas aqui. E leva com você agora a cidade de carinho. Todo o nosso apoio e... Muito obrigado. Muito obrigado, meu. Deus abençoe.